Eu lembro que na primeira aula da volta do semestre, um dia eu faltei na escola e fui na aula de cello nesse primeiro dia. E fui falar com o Eduardo Belo, meu professor, né? Veloncerista da USP em São Paulo e tudo mais. E eu falei ao professor, muito obrigado, eu vim te agradecer. Esse tempo foi maravilhoso conhecer o cello, porque era assim que nós enxergávamos a música, né? Era só um... Meu pai é metalúrgico, minha mãe dona de casa. Então a gente não acreditava que um dia pudesse tornar isso um meio de sobrevivência. Esse papo vai ser demais pra você que já pensa, tô velho demais pra começar a estudar um instrumento, eu acho que já passou a minha época. O Rafael conta uma história mais do que inspiradora, de quando ele começou a estudar violoncelo aos 15, 16 anos de idade. E, depois de 3, 4 anos, já tava fazendo cachê na USP, na Sinfônica do Estado de São Paulo. Ele conta também sobre grandes momentos da vida dele, pessoas que foram fundamentais pro sucesso dele, que ajudaram ele na trajetória. E conta também momentos que ocorreram frustrações. Conta quando ele começou a se destacar com o violoncelo. E conta também, no começo, a história de quando ele tocava violão de sete cordas e já tava famoso lá em Santana de Parnaíba. Fala sobre o trabalho do Quarteto da Cidade de São Paulo, aulas, insights, ideias e muito mais. Pega papel e caneta que esse episódio tá recheado de dicas pra você anotar. Esse é o podcast Dicas para Violinistas. Ele é violoncelista do Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo. Professor na EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. É mestre pela USP, Universidade de São Paulo, e seguiu estudando violoncelo em Paris, na França. Na classe do renomado violoncelista francês Romain Garril. No Brasil, foi aluno de Eduardo Belo, André Miquelete e Fábio Presgrave. Premiado em vários concursos, já solou com diversas orquestras, como a Orquestra Sinfônica do Paraná, Orquestra do Teatro São Pedro, Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Sinfônica da USP, entre outras. Durante o Festival de Trancoso, em 2017, atuou como solista e camerista ao lado de renomados músicos, como Nastúrica, Espala da Filarmônica de Munique, Mathieu Defoux e o oboísta Andreas Wittmann, ambos membros da Filarmônica de Berlim. Em paralelo, ele desenvolve uma carreira de recitais com piano, diversas formações de câmera e solista com orquestra. Nos últimos dois anos, lançou três discos em plataformas digitais, Um Outro Adeus e Meu Brasil, com André Memari e Beethoven Variations com Marcos Aragone. Em 2022, atuou como primeiro violoncelo convidado com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o ZESP, incluindo turnê nos Estados Unidos, onde se apresentou no Carnegie Hall, em Nova Iorque. Rafael Cesario, que prazer ter você aqui. Muito obrigado, Ricardo, prazer é todo meu. Rafael, obrigado aí da sua disponibilidade, de ter viajado até aqui pra poder participar. A ideia do canal aqui, do podcast, é sempre contar a história do pessoal, e através dessas histórias, esses insights, desse bate-papo, inspirar, trazer ideias. O pessoal que tá assistindo, às vezes, tá estudando, e se identifica com alguma coisa ou outra, e se inspira naquilo. Então, essa é a ideia do podcast. Pra isso, vamos começar a contar a sua história aí. Quando você começou, você tava contando pra mim lá embaixo, a gente tomando um café, que você começou a estudar tarde já, né? É, o cello eu comecei tarde. Bom, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. É incrível, e por isso que eu tô aqui, muito honrado mesmo com o convite. Obrigado, valeu. E, sim, eu comecei violoncelo um pouco tarde, mas música muito cedo. E comecei estudando violão, na minha cidade. Comecei música, o meu primeiro contato com a música, na verdade, foi na igreja. Mas, com 10 anos, eu comecei a estudar violão. Violão erudito, né? Violão dos sete cordas. E, paralelo, ali, né? Eu tinha uma cidade em Santana de Parnaíba, com um professor chamado Gilberto Freitas Correia, que adotava nós todos ali, meu irmão mais velho, enfim. Ele fazia um trabalho incrível de formação. E é um centro cultural municipal da cidade de São Paulo, da cidade de Santana de Parnaíba, que é onde eu cresci. E esse trabalho era incrível na época, porque ele pegava jovens que não tinham o menor contato com música clássica, com nada, com partitura. E ele ensinava um violão clássico mesmo. Ele ensinava a gente a ler partitura, ele ensinava a gente sobre técnicas, sobre tocar junto. Era um curso mesmo ou aula de violão só? Era um curso de violão. Era como se fosse um laboratório mesmo. Não, não tinha teoria, era só aula prática mesmo. Entendi. E ele fazia tudo, né? Ele ensinava a ler partitura, ensinava a harmonia, ensinava a música de câmara. E violão clássico mesmo. Era um violão clássico, mas um violão brasileiro também, de certa forma, inspirado em Dilermando Reis, nas coisas nossas. Então a gente usava uma técnica de violão erudito, mas o repertório era sempre um repertório muito brasileiro, tocamos também concertos, coisas para violão. Mas sempre atrelado ao violão de sete cordas, ao choro. E sem imaginar o quanto aquilo seria tão importante para a minha vida hoje, muito cedo o Gilberto, fora essas aulas todas, ele tinha muito feeling de entender as questões daquela moçada toda e levava a gente para tocar em tudo quanto era lugar. E aquilo foi um trabalho fantástico, porque hoje quando as pessoas perguntam nossa, assim, você não fica nervoso para tocar e tudo. Eu lembro que com 10, 11 anos ele levava a gente para tocar toda semana. Construir uma autoconfiança. É, em todos os lugares. Então, por exemplo, pelo menos uma vez por mês nós íamos no asilo da cidade. Então pegava uma tarde, ia lá, levava, a gente sentava, olha, a gente ia com a própria estante, a própria partitura, sentava, tocava para aquelas pessoas ali e depois ia para casa. Uma vez por mês no asilo, no sindicato, almoço do pessoal que almoçava no sindicato, a gente ia lá e se apresentava. Cidade de Santana de Parnaiba tinha um evento por mês, que era o café da manhã com os funcionários da prefeitura. Todo terça-feira do mês, X, a gente ia lá e tocava. Então, desde muito cedo, ele fazia com que a gente tocasse junto, sem regência. Isso já era uma prática de música de câmara, que na época eu não tinha ideia do que estava fazendo. Além das rodas de choro e tudo mais. Então, esse foi o meu primeiro contato com o estudo de música. E foi fantástico para mim. E você começou o violão com quantos anos? 10 anos. Com 10 anos. Eu comecei, na verdade, desde muito pequeno. Tive violão em casa, sempre brinquei com o instrumento, mas comecei a estudar aos 10 para valer. E fui até os 16 anos estudando violão e tocando violão de sete cordas, roda de choro, grupo de choro. Santana de Parnaiba teve um grande festival de choro. E fiz a abertura do primeiro festival de choro. Tenho até hoje uma camisa em casa. Foi legal. E é isso. E daí depois aconteceu essa mudança para o cello de uma maneira muito inusitada. E até hoje você toca o violão ou não? Olha, eu toco um pouquinho. Eu cheguei a atuar com o violão. Na sala de concerto. Quando eu toquei... Eu toquei por cinco anos na orquestra do Teatro São Pedro, em São Paulo. Estou fazendo óperas. E toquei violão no Faustoff. Na ópera do Faustoff. Tem um solo de violão no meio. Que eu cheguei a fazer. E sete restos. Isso foi super legal. Tocava o cello, o violão ficava do meu lado. Toquei numa outra ópera. Mas ficava no fosso, não? Ficava no fosso. O violão é uma parte de violão. Era um músico extra que a orquestra deixou. Não participava do... É, não. Era um músico extra que tinha que dizer pra tocar o violão. Que legal. E eu que fiz no Teatro São Pedro. Teve uma outra ópera também que eu fiz. Bodas no Monastério, se eu não me engano. Que tinha um solo de violão também. E toco bandolim também, por causa dessa coisa do choro. Cheguei a tocar também no Barbeiro de Sevilha, do Pais Ello. É um outro Barbeiro de Sevilha. Menos conhecido do que a gente conhece. Mas toquei o solo de bandolim. Tem uma área inteira belíssima de bandolim. Então, assim, essa formação minha, eu tenho certeza que contribuiu demais pro meu contato com o violoncelo posterior. Em vários aspectos. E hoje eu toco dessa forma. Muito pouco. Menos do que eu gostaria. Eu gostaria de tocar mais. Mas, infelizmente, é uma rotina tão maluca que sobra pouco tempo. Mas o violão tá sempre ali. E eu faço questão de manter as minhas unhas até hoje. Então, de vez em quando eu pego ali pra dar uma dedilhada. Não, me atrapalha. O violoncelo também não... Não, aqui sim. Eu preciso estar... Essas atrapalham. Mas a mão direita não. Que é o que eu preciso. Esses três dedos na mão direita. Então, eu mantenho as unhas aqui. Mas elas têm um pouco... Trabalham um pouco. Legal. Mais trabalho manter do que... Do que toco. Tanto que eu toco. Tanto que você toco. Legal. E aí você tava contando pra mim quando foi essa troca. Como que você conheceu o violoncelo, né? Conta essa história aí pro pessoal. Como é que foi? Em Santana de Parnaíba, passou por lá um grande violinista. Que foi, assim, uma das... Na vida, a gente tem várias pessoas que se tornam anjos. Assim, que participam de um momento. E hoje você olha assim, você fala assim. Se essa pessoa não tivesse atravessado o meu caminho, minha vida seria completamente diferente. Então, acho que todo mundo tem essas pessoas. Eu tive várias delas. Eu vou falar aqui a cada momento, a cada fase, algumas delas. Principalmente nos relacionados à música. E com certeza lá passou um grande violinista chamado Bruce Mack, um americano. Ele veio pro Brasil, não me lembro exatamente quando, mas quando o maestro Eleazar de Carvalho trouxe alguns músicos dos Estados Unidos. E ele veio nessa leva e morou em São Paulo muitos anos. Chegou a tocar na USESP, na antiga USESP. Chegou a tocar... Ele passou pelo quarteto da cidade, que é onde eu trabalho hoje, muito rapidamente. Mas ele teve uma passagem por lá. Meus colegas que estão há mais tempo lá conheciam ele. E ele fez um trabalho incrível. Foi professor na escola de música, solo, com várias orquestras. Era um grande violinista. E por alguma razão, que eu não sei explicar muito bem, ele foi dar aula em Santana de Parnaíba, num período da vida. Ele era professor de música na escola de São Paulo. Enfim, ele começou a morar em Sorocaba. Por alguma razão, Santana de Parnaíba ficava no meio do caminho. E ele pegou uma classe ali. Pegou uma classe de violino. E eu sempre brinco também que essa história tem um lado romântico e um que talvez seja o real. Mas o romântico é que um dia ele olhou pra mim e falou Menino, você tem jeito de violoncelista, você vai tocar cello. E talvez a verdade é que ele tinha muitos alunos de violino e ele queria uma camerata. Ele queria montar um grupo de música pra tocar em Santana. E ele precisava de alguém que tocasse cello. Ele me olhou com 14, 15 anos, tocando violão de sete cordas. E falou, olha, acho que esse aqui tá mais fácil migrar ele pro cello do que... E nessa época você tinha o quê? Uns 15 anos? Eu tinha 15 pra 16 anos, quando eu conheci ele. Eu tenho um vídeo em casa tocando uma sonata de violino e violão com ele. Porque eu já era um veterano, né? Já tava na escola há muitos anos. Eu tinha começado com 10, com 15 eu já era veterano ali na cidade. E já tava há muitos anos estudando e tocando com essa rotina. Foram 5, 6 anos tocando em rádio, de choro, em programas, em grupos. Então eu já tinha ali aqui no Centro Cultural, já era uma figurinha antiga. Legal. E ele então me fez esse convite, me apresentou o violoncelo. Eu lembro até hoje, a primeira coisa que ele me mostrou foi... Ele trouxe uma fita cassete do David Osterk e o Rostropovic tocando o concerto duplo de Brahms. E ele me mostrou aquilo e eu fiquei impressionado com... Enfim, foi uma bela introdução, né? Diga-se de passagem. E precisava de convencer. Acho que ele veio bem munido ali. Trouxe as armas certas. Então eu fiquei alucinado com a possibilidade de tocar um violoncelo. E na escola tinha um violoncelo muito parado, tudo desregulado. Mas começamos ali a brincar. Deu um jeito, hein? E foi assim, muito rápido, em questão de semanas. Ele começou a me ensinar alguma coisa ali. Os baixos e as notas e tal. E conheci... Fiz uma viagem pra Tatuí um dia por acaso. Conheci um menino que estudava no conservatório. Que me fugiu o nome agora. E ele me apresentou uma música do Suzuki. Falei, faz isso aqui que eu acho que você passa numa escola. E foi coisa de seis meses. E eu fui pra São Paulo estudar na ULM. Na MSP o Bruce me levou. Eu não conhecia a ULM, né? Não conhecia a MSP. Por esses seis meses... ULM e MSP é a mesma escola. O ULM se chamava Universidade Livre de Música. Que agora é a MSP, Escola de Música do Estado de São Paulo. É a mesma escola. Só uma licencinha aqui pra lembrar você que tá assistindo esse podcast aqui. Quando tá vendo os nossos vídeos. E eu peço pra você... Que é de graça. Não custa nada pra você. Deixar o seu like se você tá gostando do vídeo. Deixa o seu comentário. Tá assistindo? Surgiu uma dúvida? Quis comentar alguma coisa? Deixa aqui que eu mesmo vou responder. E não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Pra você sempre tá recebendo as notificações. Opa, saiu o podcast fulano. Opa, saiu esse vídeo aqui e ali. Se inscreve aí no canal. Você fortalece aí pra gente. Sem gastar um centavo. E tá ajudando aqui o nosso canal também. Vamos lá. Vamos continuar. Mas por tempos foi ele que te ensinou o violão. É, ele me passou ali uns seis meses. E eu cheguei na escola, na ULM, pra estudar com o meu professor, que é o Eduardo Bielo. E o Edu Bielo, assim, ele brinca até hoje e fala assim, chegou um próprio violinista, assim, né? Segurando o arco, como se fosse tocar violino. E tocando Suzuki. Foi ali que começou a mudar. Já veio com o violinista que ensinou, né? É, e o cello, assim, o violão ocupou um bom período. Mas, de repente, com 15, com 16 anos, eu já tinha 16 anos quando eu comecei. Ali tinha que ser muito rápido, porque eu já trabalhava. Eu já tinha... Já tava numa fase. É, já tinha uma fase bem corrida. E até eu tava te contando uma história que eu sempre gosto de contar também. Isso, essa história é boa você contar, porque eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Porque no Brasil, infelizmente, a gente começa a estudar tarde, na maioria das vezes, né? É, e eu acho que é uma história que serve muito também pra professor. Pra nossos professores. Pros pais. Pros pais, porque, assim, uma palavra, ou um momento, uma aula, pode decidir o futuro de uma pessoa, né? Isso a gente vê quando a gente olha pra trás. Sim. É, quantos momentos na tua vida você olha e fala, nossa, aquele dia, se eu tivesse, ao invés de entrar aqui, entrado aqui, minha vida seria outra. Tinha mudado tudo. Tinha mudado tudo. Então, é... Esse foi um momento, né? Esse foi um momento desses, que eu comecei a estudar cello, então, em 2005, com o Eduardo Belo, na ULM. Logo, eu me desliguei do violão e eu fazia Senai de elétrica na época, sou formado em elétrica e... Então, eu estudava à noite e fiz um semestre que eu estudava no Senai de manhã, à tarde eu ia pra ULM e à noite eu tinha o terceiro grau na escola. E isso foi por um semestre. Quando foi no meio do ano, eu fui efetivado, eu acabei o curso do Senai, fui efetivado na empresa e ia trabalhar o dia todo, estudar à noite. Então, o violoncelo não tinha mais tempo pra mim. Não tinha espaço. É. E eu lembro que na primeira aula da volta do semestre, provavelmente na primeira semana de agosto, alguma coisa assim, eu um dia faltei na escola e fui na aula de cello, nesse primeiro dia, e fui falar com o Eduardo Belo, meu professor, né? Valoncelista da USP em São Paulo e tudo mais, na época era professor na escola. E eu falei ao professor, muito obrigado, eu vim te agradecer, esse tempo foi maravilhoso conhecer o cello, porque era assim que nós enxergávamos a música, né? Era só um... Meu pai é metalúrgico, minha mãe dona de casa. Então, a gente não acreditava que um dia pudesse tornar isso um meio de sobrevivência. Então, naquele momento, se o Eduardo Belo tivesse virado pra mim e falado... Ah, tá bom. Beleza, boa sorte, tudo bem, que não seria nenhum absurdo ele fazer isso. É por isso que nós, hoje, como professor, você tem que ter esse cuidado, porque aquilo poderia ter mudado todo o rumo da minha vida. Eu estaria, não sei o que estaria fazendo, mas provavelmente estaria numa fábrica, sei lá, poderia ter ido pra engenharia. Qualquer outro caminho poderia ter sido. Mas, com certeza, eu não trocaria o que eu tenho hoje por nenhum deles. Então, eu agradeço, sempre que tenho oportunidade de agradecê-lo por esse momento, porque foi um momento muito decisivo e ele falou, não, vamos tentar, vamos tentar pegar o telefone. Ele ligou pro meu pai e falou, olha, seu filho, o que a gente pode fazer pra dar mais uma chance pra ele, pra ele continuar mais um tempo. E meu pai, muito inteligente, na época, ele falou, não, filho, é isso que você quer, então pode sair da empresa. O que foi um absurdo, porque eu morava num bairro pequeno, eu tive uma oportunidade de ouro de fazer o Senai como jovem aprendiz, que hoje é comum naquela época, não era tão comum. Não era tão simples. Não era tão simples, você tinha que ter uma empresa cadastrada no Senai, que me pagava pra estudar. Era um absurdo, assim, era meio salário mínimo, mas era alguma coisa, uma bolsa. E quando era o momento de eu trabalhar, que eu tava na grande empresa do bairro, era a maior empresa do bairro, eu falei, e agora vai sair? Como assim? Era um negócio que, né, impensável na época. E meu pai falou, não, filho, vai, quer sair, sai, se é novo, vamos tentar uma coisa que era o tiro mais no escuro possível. Tinha acesso, não tinha internet hoje, que nem hoje que a gente tem oportunidade de ouvir essas histórias. Sim, é. E então meu pai falou, pode sair, vem trabalhar comigo. E aí fui trabalhar numa metalúrgica com meu pai, ajudava ele, saía nos horários que eu tinha aula de violoncelo. Então aquilo rapidamente já se transformou. No ano seguinte, em 2006, eu já entrei na Orquestra Jovem do Estado. Então a música já começou a me render alguma coisa e parecer algo que pudesse se concretizar um dia. Então acho que esse é um momento muito importante da minha trajetória. Talvez, assim, um dos mais marcantes que eu nunca esqueço. Uma coisa que eu queria falar rapidinho também, desculpa, é só que você que está assistindo aqui esse podcast, você pode se tornar membro do nosso canal. A partir de R$6,99, que é o primeiro nível de assinatura, e você tem acesso já a centenas de vídeos exclusivos para quem é assinante do canal. Então, por um valor muito pequenininho, você tem acesso a muitos vídeos exclusivos, como os hinos gravados em soprano e contralto, com introdução, um vídeo só do soprano, um vídeo só do contralto. Tem também um nível de assinatura que você tem o curso de MSA, do método da CCB. Procura aí qualquer vídeo do nosso canal, dicas para violinistas. No computador, embaixo, aí tem um botãozinho, seja membro. Clica nele, você vai saber mais. E aí nisso você estava com uns 17 anos, mais ou menos? É, isso eu tinha 16 ainda. Aí logo eu fiz 17 em setembro de 2005, que aí já tinha passado esse momento, já estava com o meu pai, já tinha seguido os estudos. E aí na Estudualzinha eu entrei com 17 anos, 17 anos. Em 2006 foi o ano que eu toquei na Estudualzinha, depois experimental de repertório. Que legal. E aí, forqueço profissional. E daí em diante, então, a hora que você começou a profissionalizar, fazer aula com os professores? Como é que foi esses passos para você chegar na França, para você voltar, se destacar? É, aí começou em 2007, eu fiz o meu bacharelado na Faculdade Santa Marcelina. Fui bolsista, era uma bolsa de quarteto que tinha na época, era uma bolsa integral. Você fez um concurso? Era um concurso, era um concurso. A gente fazia o vestibular, tinha que ser aprovado no vestibular e tinha uma prova de bolsa, que era um quarteto de cordas. E esse quarteto, ele tinha uma única atividade fora do horário de trabalho, do horário de aula, e onde a gente se apresentava, a Santa Marcelina é uma rede muito grande. Então tem hospitais, tem asilo, às vezes a gente ia tocar num hospital, tinha alguns concertos extras, a atividade escolar, mas estudamos de graça. E a Santa Marcelina é uma faculdade incrível, assim, com uma estrutura absurda, na época, pelo menos. E com certeza hoje deve estar melhor ainda, porque eles, depois, hoje gere polos do guri, muitas coisas. Na época era uma faculdade já muito boa. E me formei lá, fiquei três anos. E quando eu me formei, no meio desse caminho, eu fiquei dois anos tocando na orquestra experimental de repertório, e ganhei um concurso em Juiz de Fora, que era o concurso Paulo Bozizo, em 2007 também. Fez uma parte importante ali, daquele momento. Então, a partir de 2010, eu entro na orquestra do Teatro São Pedro, e começo uma nova fase na minha vida, porque o começo foi tudo muito intenso, tudo era muito novo. E 2010 foi quando foi criada essa orquestra? Foi quando foi criada essa orquestra. Foi a primeira leva já. Ela foi a primeira leva, teve um concurso, eu não fiz, na época, eu não fiz o primeiro concurso, mas ficou uma vaga remanescente de cello, e eu fiz um, dois dias antes de começar os ensaios, e entrei. Foi o último músico a ser contratado para começar a orquestra do Teatro São Pedro. E comecei lá, com essa orquestra. Lá você era o chefe de naiva? Não, eu era a Tucci, eu era o Fabrício, que é até hoje. Ele mora aqui. É, mora aqui, o Fabrício Rodrigues, meu amigo. Então, naquele momento da minha vida, foi um momento assim... Até ali, tudo era muito novo, né? Porque, vindo dessa realidade que eu te falei, em 2005, tem essa coisa de primeiro contato com música, com o Teatro. Em 2006, a primeira orquestra jovem, entrou nessa do alzinha. E eu lembro, cada descoberta, né? Um psicato barto, que eu que tinha que virar a página quando sentava do lado de cá. Aquelas coisas básicas, assim, eu fui descobrindo, já atuando. Mas vinha tudo dando certo. Vinha tudo dando certo, e o concurso de Juiz de Fora, que foi muito legal. Foi muito legal de fazer. Primeiro momento, eu nunca tinha feito um festival até então. E depois que eu fui fazer o festival de Campos do Jordão, eu lembro que, quando você aplicava para o concurso, que você era aceito, eles indicavam umas famílias, e eu peguei um ônibus para Juiz de Fora, assim. Menino criado num bairro pequeno, nunca tinha saído, assim, para Juiz de Fora. Poupou concurso em 2007, foi muito legal. E fui recebido por uma família que me recebeu, assim, foram me buscar na rodoviária, e uma preocupação absurda. Foi tão gostoso aquilo tudo. Mas então era tudo muito novidade, voltei do Juiz de Fora, entrei. Então foi um ano nessa do alzinha. Um período pequeno na UCAM, na Orquestra de Câmara da USP. E daí já fui para a Experimental, e a Experimental já era uma orquestra que fazia ópera naquela época, com o Maestro Jamil. Muita ópera no Teatro Municipal. Então, se você parar para pensar, de Santana de Parnaíba, em três, dois anos e meio para três, eu já estava no Teatro Municipal tocando Madame Butterfly, tocando óperas grandes. Então, aquilo tudo era muito deslumbrante para mim. Só que nem tudo são flores. Então, a partir de 2010, quando eu entrei na Orquestra do Teatro São Pedro, você entra numa orquestra profissional, você entra num mercado que tem uma agenda, que tem umas coisas a cumprirem e tudo mais. E foi o primeiro momento, e eu me formei na faculdade nesse momento, então. E daí esse é um momento que as coisas dão uma parada, assim. Eu já tinha casado, já tinha minhas dívidas, meus aluguéis. E aí fiquei um período, assim, sem muita perspectiva. Acomodado ali. Acomodado ali, e aquilo me incomodava demais, porque eu, desde os dez, eu gostava de tocar, eu gostava de palco, eu sempre gostei de... Sempre fui conhecido como o cara que gostava muito de estar fazendo, muito motivado. Sempre aquele cara que chama todo mundo, que vai fazer, não deixa que eu faço, deixa que eu organizo, vem comigo, vamos fazer, vamos fazer. Quando eu chego naquele período, eu estava numa orquestra, tocando muitas óperas, o Teatro São Pedro fazia muitas óperas mesmo naquele momento. E fosse, trabalhando, era um momento, assim, e daí foi um momento que começou uma nova fase na minha vida também, que eu sigo até hoje, que foram as gravações. Depois eu comecei a gravar, né? Que aí, aquelas, como eu falei, várias pessoas que levam a gente para os lugares, e eu conheci um violinista, que é o Marcos Sheffield, que mora aqui em Jundiaí, que é um grande amigo meu, né? E o Daniel Pires, e daí conheci o Aramis também, o Denis Feijão. Eu comecei a gravar com esse pessoal e entrei nesse mercado, fiquei apaixonado. E também é uma coisa que daí comecei a trabalhar muito mais para essas outras coisas, e fiquei tão apaixonado que foi a primeira oportunidade que eu tive, eu comprei equipamentos, montei um estúdio para mim, tudo mais tem em casa, gravo até hoje, faço trabalho muito com gravação ainda. E... Então, teve esse momento, mas eu sentia muita falta de voltar a tocar meus recitais, meus concertos, de subir. E... Então, em 2013, eu decidi que eu precisava voltar a atuar mais, como... Tocar mais, que eu queria realmente me envolver, e descobri o violoncelo para valer. Então... Começa uma nova fase, que é de... Ir atrás de... Do que eu preciso fazer para tocar? O que eu preciso fazer para realmente me entender com isso? E passo um período de dois anos e meio fazendo aula com o André Micheletti, nesse período. Fui atrás do André, foi quando eu comecei a enxergar outras coisas no violoncelo. Obviamente que eu estou pulando muita coisa também, mas... O André foi uma peça muito importante, porque eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele, um grande conhecedor do violoncelo, um artista incrível também. E ele sempre despertando muitas coisas interessantes. E a gente começou, e a gente se preparou, fiz um concurso no Rio, ganhei um prêmio de melhor intérprete de música brasileira, que me deu um recital no Rio. Toquei com uma pianista chamada Natália Cato, ela mora nos Estados Unidos hoje. Topou a ideia, fomos lá, fizemos esse concerto. E aquele foi um recital, um divisor de águas pra mim, porque naquele dia a gente fez um recital na Fundação Eva Klabin, no Rio, lá com a Neném Krieger, que cuida da série e tudo mais. Esse era o prêmio que eu ganhei. E aquele momento fez tão bem pra mim, assim, que eu falei... Quero isso. E eu quero fazer isso aqui. Isso aqui é uma coisa que me dá muito prazer, muita vontade de seguir, né? E voltei pra São Paulo com isso na cabeça. Então eu preciso conhecer o repertório pra Thielo Piano, eu preciso estudar, eu preciso... E foi quando eu... Aí agora, já numa outra fase, voltando, quando eu terminei a faculdade em 2010, eu, quando eu tava pro meu TCC, eu encontrei, procurando alguma coisa pra analisar, e o Eduardo Belo, né, o meu anjo da guarda até hoje, ele me apresentou e falou, ó, tem uma sonata do Almeida Prado pra Valoncelo Piano, que é uma encomenda do Antônio Menezes, da Sônia Rubins, que, em 2003, é uma obra incrível, maravilhosa, e por que você não faz um trabalho? Valoncelo Piano. É, é uma obra que foi tocada poucas vezes, mas ela precisa desse... Ele fez pro Antônio Menezes. É, foi uma encomenda do Antônio Menezes e da Sônia Rubins. Então, em 2010, quando eu tava, em 2009, quando eu tava me formando, finalzinho de 2009, me apaixonei pela obra, quando eu conheci, e o Almeida Prado, já há poucos dias de nos deixar, ele, eu liguei pra ele, eu lembro como se fosse hoje, imagina, eu, eu não falo bem até hoje, mas na época era muito pior, imagina eu ligando pro Almeida Prado, com, assim, uma das pessoas mais cultas, mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer na vida, e ele me recebeu, e ele falou, vem aqui na minha casa. Ele me deu o endereço, eu liguei pro Almeida Prado, né? Entender que eu liguei pro Almeida Prado, assim, com a cara e a coragem. Não é aquela coisa, vou mandar um WhatsApp, vou mandar um Facebook. Alguém conhece ele aqui. Eu liguei pro Almeida Prado, falei, oi, maestro, professor, sei lá como eu chamei, eu sou o Rafael Cesar, eu tô estudante, quero fazer um mestrado sobre a tua obra tal, será que você conversaria comigo? E ele falou assim, tal terça-feira, tal hora na minha casa, o endereço é esse. Aí eu fui. E era em São Paulo mesmo? Era em São Paulo, era na Rua Tucuna, ali na Pompeia. E eu fui no apartamento dele, levei um gravadorzinho, e falei, posso gravar? Ele falou, claro, pode gravar. Aí, conversei por duas horas com Almeida Prado. Em duas horas, ele me contou tudo sobre aquela obra, me deu conselhos de vida, falou coisas incríveis, assim, que conceitos... Ele falou, eu falo tanto, eu uso tanta coisa que eu aprendi naquelas duas horas, que eu não sei nem traduzir, assim, como foi esse encontro com ele, transformador na minha vida também. E sou completamente apaixonado pela obra e pela vida do Almeida Prado, por tudo que ele fez, e na música, e, enfim, pela família toda, que sempre me deu todo o suporte que eu precisei, depois disso, porque ali começava a minha relação com as obras do Almeida Prado. E ele se foi logo depois. E meses depois, eu fiz o meu recital de formatura na Santa Marcelina, ele veio, foi um dos últimos concertos que ele foi, já com dificuldade de enxergar e tudo mais. E até essa é uma história que eu gosto de contar também, que serve para muitos momentos na vida, né? Quando a gente tem principalmente uma decepção, alguma coisa que parece que é o fim. E eu lembro que quando eu cheguei para conversar com o Almeida Prado, eu acho que publicamente é a primeira vez que eu vou falar. ele, com muita dificuldade de enxergar, ele pegou uma lupa, e ele olhava a partitura, assim, muito perto, e daí eu falei, poxa vida, o senhor não está enxergando. Ele falou, não, não, não. Não é para ficar lá com pena, não. Aí eu... Aí eu dei aquela risada, assim, eu vou também não é para rir, não. Aí eu... Já não sabia, mas ele falou assim, não, não. Não é assim e pronto. Ele falou assim, isso é a vida. Quando eu morrer... Você vai ler minha... Eu não me lembro exatamente, ele é de 42, então... Isso foi em 2010, é, por aí. Ele é de 6 de fevereiro de 42. E... Depois confirma. Eu tenho certeza que é isso. Aí ele veio o grande conselho, a grande lição de vida. Ele falou, quando você contar a minha história, você vai falar que eu nasci em Santos, que eu cresci, que eu estudei, que eu estudei com o Guarnieri, que eu ganhei o prêmio, que eu fui para a França, que eu conheci a Nádia Messiaen, que eu fui para Jerusalém, que eu fui professor da Unicamp, que eu compus, que eu toquei piano, e que eu fiquei cego. Olha a importância que isso tem na minha vida. Nenhuma. É só uma linha. Então, assim, foi uma lição muito grande de vida, porque muitas vezes a gente acha que é o fim, e aquilo é só. É uma vírgula na tua vida, do ponto de vista da tua história. Sim. Então, quando você precisar tomar uma decisão, você achar que... E agora, o que vai ser? Sempre lembro do Almeida Prado. Isso, no final da minha vida, isso vai ser apenas uma palavra, ou uma frase insignificante. Um detalhe. Então, foi muito importante. Dentre várias coisas. Eu tenho isso tudo gravado em casa. Sempre que posso, eu vou lá e fico ouvindo novamente a nossa conversa. Isso foi em 2009, pra 2010 ali. Final de ano, ele faleceu em 2010. Eu não me lembro exatamente a data, mas foi em 2010. Passou. E veio esse período que eu fiquei meio na orquestra do Teatro São Pedro, começando a gravar e me deslumbrado um pouco. Isso era pra graduação. Isso era pra graduação. Ficou tudo guardado, tudo quieto. Em 2013, após o recital com a Natália Cato, eu penso, eu preciso estudar. Só tenho um jeito de mudar essa história. É trabalhando, estudando. Então, eu resolvo fazer um mestrado. E já sem condições nenhuma de ir embora do país. Até então, não existia possibilidade. Então, eu tentei algumas vezes. Tive até algumas coisas, alguns professores que me aceitaram, mas eu não tinha condição financeira de ir. Teve uma bolsa pra mestrar nos Estados Unidos, que eu não passei no Toffle. Então, coisas assim aconteceram comigo. Então, eu decidi que eu ia fazer um mestrado no Brasil mesmo, mas que eu precisava mover. Porque muitas vezes também eu sentia que... Eu vejo isso com meus alunos até hoje. Ah, não deu certo. E desanima. E aqui não. E eu acho que, no fundo, não importa onde você estuda. Não importa com quem você estuda. É mais importante até do que onde você estuda. Mas, no fundo, é você. A atitude de fazer é tua. Então, se a gente... Ah, só quero isso se for pra um grande centro, se for pra uma grande escola. Isso tudo é ilusão. Porque, no fundo, lá na frente, se você olhar, você vê que é o seu trabalho, a sua determinação, a sua vontade. E, obviamente, a sua história. Porque eu não acredito que tudo seja apenas o que você deseja. Isso é ter uma série de... Ah, ele conseguiu porque ele foi determinado. O outro não conseguiu. Não. Não acredito. Eu acho que cada um tem uma história. E a gente tem que respeitar essa história. Respeitar o ciclo que você cresceu. As suas limitações. Ou as limitações... Ninguém é igual a ninguém. Então, não existe... Eu posso, você pode. Cada um vai atingir uma coisa. Agora, dentro das suas possibilidades, aí sim. Aí você pode fazer o melhor que você pode. Que não necessariamente é o melhor que o outro pode. Dentro da história, dentro das conexões, o momento e uma série de variáveis aí que vai determinar o que vai acontecer. Então, por isso que eu tenho cuidado para dizer que basta querer muito. Não é verdade. É uma série de coisas. Você tem que fazer o seu melhor e aceitar o que o seu melhor dentro das suas condições. Isso eu acho que é a satisfação melhor que você pode ter. Então, para entrar no mestrado, eu falei, não, vou fazer o mestrado no Brasil. Foi então quando entra o Fábio Presgrave. Eu já tinha feito aula com o André por dois anos e meio. Tinha sido maravilhoso na minha vida. E quando eu voltei do Rio, então eu começo essa nova fase. Por ter ganhado esse prêmio de música, eu não ganhei o concurso. Eu ganhei um prêmio dentro do concurso. E esse prêmio me rendeu esse recital. Quando eu voltei do Rio, através desse prêmio que eu tinha ganhado, o maestro da época da Orquestra do Teatro São Pedro era o maestro Emiliano Patarra. Quando eu cheguei em São Paulo, ele me convidou para orçolar com a Orquestra do Teatro São Pedro. Foi a primeira vez que eu toquei, assim, como orquestra profissional. Eu já tinha tocado concertos com outras orquestras e tudo mais, mas sempre prêmio, que ganhou na faculdade, alguma coisa assim. Como orquestra profissional convidado, foi a primeira vez. E toquei variações sobre um tema rococó. Esse vídeo tem no YouTube até hoje, disponível em fevereiro de 2014. 9 de fevereiro de 2014. E esse concerto é um concerto que foi transformador também, porque aquele momento também me deixou muito feliz, muito satisfeito de trabalhar com isso. Então foi um momento de muita adrenalina para mim. E eu falei, poxa, eu quero seguir nisso. Eu quero tocar. Eu quero tocar essa música. Eu quero tocar com orquestra, eu quero tocar com piano. Essa é a minha paixão. Então fui atrás do mestrado na USP. Foi aí que começa a minha história com o Fábio Presgrave, que foi quando ele se credenciou no Departamento de Música da USP. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas ele, como professor doutor titulado na universidade, ele pode ser professor, pode mestrar e doutorar em outras universidades. Foi o caso. Ele me mestrou na USP. Eu sou mestre pela USP, mas o meu orientador é o Fábio Presgrave. Então passamos os próximos um ano e meio juntos, trabalhando tanto o cello quanto o meu trabalho, que daí volto ao Meio da Prada. Porque a minha dissertação de mestrado é toda em cima dessa obra e desse meu encontro com ele. Lá eu tenho a entrevista inteira publicada, além de todo esse trabalho maravilhoso que foi esse momento junto com o Fábio. E aí as coisas vão surgindo. Após esse concerto com a orquestra do Teatro São Pedro, uma semana depois, o maestro da antiga orquestra de São José dos Campos, que infelizmente acabou, um vereador acabou com a orquestra, porque ele disse que 2 milhões e meio... E era muito dinheiro para a orquestra e dava para comprar não sei quantas ambulâncias. Não que as ambulâncias fossem muito pelo contrário, mas ele tirou. Certamente ele fez uma comparação que não fecha a conta. Enfim, fui tocar com essa orquestra, que era uma boa orquestra, era uma orquestra muito boa e tinha músicos incríveis, como o nosso saudoso professor Watson Cleese tocava lá na época. Era uma orquestra muito boa e aí comecei a tocar. Comecei a tocar. Na época eu tocava em Jundiaí também, toquei o concerto de Vivaldi para 2 Valoncelos com a Havana. E aí começou uma nova fase na minha vida que eu comecei a tocar concertos. Então esses foram os primeiros momentos incríveis. E aí eu me lembro um dia, já terminando meu mestrado, em abril de 2015, abril para maio. É, no meio do mestrado, eu conheci então uma nova fase que é a Sônia Rubinski. A Sônia Rubinski é uma grande pianista brasileira aqui de Campinas, com uma história incrível, uma carreira consolidada... Que o Sonata era para ela. Internacionalmente. Enfim. E ela e o Antônio Menezes juntos encomendaram do Almeida Prada essa obra que era a Sonata. Então em 2015, em 2014, quando eu entrei no mestrado, eu me aproximo da Sônia pedindo uma entrevista num primeiro momento. e ela, com todo o carinho do mundo, ela me abraçou e foi muito melhor do que eu podia imaginar, porque nos tornamos amigos e ela tocou comigo. A gente, quando eu terminei o meu mestrado, nós fizemos um recital no Teatro São Pedro, em homenagem ao Almeida Prado, com aquarelas do Almeida Prado, e dedicado. E ela tocou a obra comigo, que vai junto no meu mestrado, um DVD da Sonata, com a nossa proposta interpretativa da época, né? Enfim. E essa tem no... Tem no YouTube também. Tem também? A Sonata do Almeida Prado. O seu canal? Você tem um canal? Tem um canal, porque não é um canal que eu... Você posta direto? É um canal que tem minhas atividades musicais, digamos assim. É fantástico. E tem essa Sonata lá com a Sônia, naquele momento, em vídeo, uma gravação de concerto ao vivo. Não é um registro, uma gravação pra valer. Não, porque eu fico curioso, porque tocar a peça de que você conversou com o compositor, ele te explicou, ele te falou, né? Aí você vai tocar com a pianista que encomendou. Gerou a ideia. Que também falou pra ele. Não, deve ter uma coisa muito sensacional. A Sônia é uma grande pianista que gravou boa parte do repertório brasileiro pra piano. Ela gravou, se eu não me engano, a única que gravou completa os trabalhos de Vila Lobos pra piano. Tem prêmios com gravações, ela recentemente ganhou um prêmio na Europa com a gravação do concerto do Papiano do Almeida Prado com a Orquestra Filharmonica de Minas Gerais e tudo mais. E aí, maio de 2015, eu vou pra Rio Grande do Norte que o Fábio falou, tem uma condição pra te mestrar. Você vai vir no Rio Grande do Norte pelo menos uma semana. E obviamente que a gente se encontrava muito, ele viaja muito, ele sempre passa por São Paulo, então a gente sempre se encontrava aqui em São Paulo. Mas eu fui pra Rio Grande do Norte conforme o combinado e lá, andando de carona com o Fábio, eu falo, Fábio, eu acho que queria muito estudar fora, queria ter uma experiência porque eu já tava velho aí, né? 2015, velho no sentido com estudante que quer ir embora do Brasil já com 26 pra 27 anos e eu falo, Fábio, poxa, eu queria muito ir embora, fazer um tempo fora, estudar com um telista assim, de fora, alguém que me deu uma experiência diferente. Que muda tudo, né? eu tive grandes professores como o Eduardo Belo que transformou minha vida até hoje, o André Micheletti que é um, assim, você vê o currículo do André, você chora, os caras são um monstro, né? O cara é uma carreira brilhante e professor, violoncelista, solista e tudo mais e o próprio Fábio também com uma carreira incrível, mas eu queria viver fora, eu queria ter uma experiência num lugar diferente, com uma língua diferente, uma coisa assim, e eu sabia que isso seria transformador além do, para além do cello, né? Então, eu li o Fábio falou, Paris. Falei, cara, nunca pensei ir pra França. O Fábio estudou aonde? O Fábio estudou aonde? Não, o Fábio estudou na Julian. Ah, na Julian. O Fábio estudou em Nova York. Mas ele conhecia um monselista francês que é o Romain Garrioux, ele assistiu não sei quanto tempo, eles são amigos e o Fábio falou, por que você não vai pra Paris e dar com o Romain Garrioux? Aí me apresentou, eu já conhecia vídeos do Garrioux, já conhecia ele por vídeos no YouTube, mas, então, aquilo me, eu falei, tá aí, Paris. Eu lembro que eu liguei pra Rafaela e falei, vamos pra Paris? Minha mulher, ela falou, vamos embora pra Paris. Eu falei, nossa, nunca pensei em Paris, né? E ele me deu um e-mail do cara. Eu cheguei em casa e mandei um e-mail pro cara, falei assim, eu tô terminando meu mestrado, eu quero passar um tempo em algum lugar, estudar fora e tal, você topa? E ele falou assim, eu lembro que eu mandei um e-mail, desculpa, você topa não, eu mandei um e-mail falando que eu tinha vontade de dar fora e mandei uns vídeos meus, mandei a variação que eu tinha tocado no Teatro São Pedro, um vídeo e tudo mais e que eu queria ter uma oportunidade de passar um tempo estudando e aí ele respondeu pra mim assim, adorei seus vídeos, as aulas começam 22 de setembro, o que você precisa pra visto? Pronto. Foi assim, isso era quase junho, você imagina que eu... E aí quando você manda, você manda naquela... A gente já era casados há cinco anos, morava num apartamento, você sabe, como é que é uma casa? Uma casa de que você demora cinco anos, se você esvaziar, ela demora um ano. Eu morava num apartamento de 65 metros quadrados, essa casa tem 200 e sim. Quando a gente foi fazer a mudança, o pessoal que me ajudou falou, cara, mas como que cabia tudo isso dentro desse apartamentinho? Era minha vida, porque eu já tinha uma vida há seis anos, uma vida fora da casa dos meus pais. E tudo isso casado, não é já? Casado, sim, é o que eu tô dizendo, a gente tinha a nossa casa, nossas coisas. E como é que você muda tudo isso pra ir embora pra uma aventura? Novamente. Como que você muda aqui, né? Porque aqui já vem um monte de coisa, um monte de desculpa, né? Então, assim, é, porque você fala, eu tocava, eu tinha um emprego registrado, gravava muito, ganhava uma grana, nesse momento eu já tinha ganhado uma grana legal, eu tinha viajado, legal assim, né? Sim, sim, tava indo bem. Já tinha ido passar férias nos Estados Unidos, já tinha feito coisas que pra minha realidade eram impensáveis, eu já tava... Não, sim, num país que fala que música não dá dinheiro. É, já era totalmente realizado, né? Menos de 10 anos atrás eu tava no chão da fábrica. Podia se acomodar, né? É, então, assim, passado aquilo, então ela topou, ele aceitou, eu falei, caramba, o negócio ficou sério mesmo, agora ferrou, né? Porque daí começa uma série de coisas, eu não tinha dinheiro, assim, pra viver um ano na Europa, eu e minha esposa, como é que... Sem ganhar nada. Pagando 500 euros pra morar num quarto do tamanho dessa mesa, tu aqui. E, assim, eu falei, e agora? E agora? E aí começa essa fase de correr atrás de tudo, de vício de documento sem falar uma palavra em francês, com inglês péssimo. E, assim... Nenhum inglês você não... Eu falava um pouquinho, igual falo um pouco até hoje, mas na época era muito menos. Hoje eu me viro, né? Resolvo a minha vida, mas na época nunca tinha... Eu tinha ido 20 dias com os Estados Unidos de férias. Então, assim, nunca tinha... Entendi. Porque tudo isso começou depois que eu conheci o cello. Até o cello, meu, onde eu cresci, a gente não sabia que tinha que falar inglês. Então, é... Enfim, do meio daquilo tudo, vambora, vambora. A Rafaela topou tudo, então vambora. A gente abriu a casa, vendi tudo. Eu lembro, assim, vinha um buscar geladeira, outro, um LX, e vai fogão, vai... Desfizemos de tudo que a gente tinha. E tem uma casa em Santana de Parnaíba que ficou fechada, vazia, que era a única coisa que a gente tinha no Brasil. E eu lembro, na época, o maestro da Orquestra do Teatro São Pedro era o Luiz Fernando Malheiro, que entendeu e topou e me demitir para que eu recebesse os direitos ali para poder fazer uma grana também. Eu tinha um carro novo que eu vendi e foi o dinheiro que eu tinha e nós pegamos tudo e fomos embora morar um ano na Europa, um ano e pouco. E passamos... O que você tinha, dava para ficar... A gente tinha dinheiro para viver muito apertado. E era... Ia acabar. Eu não trabalhei em Paris. Só estudei. Então, assim, eu tinha... E daí vem outros casos que eu acho que não sei se carece muito, mas eu fui aberto. Se tivesse alguma possibilidade de ficar, eu estava aberto porque a vida não tinha nem uma pretensão de ficar, mas também não tinha pretensão de voltar. Eu não sabia. Eu estava indo para o que acontecesse. Um mês em Paris vem o atentado do Bataclan. Aquela coisa que chocou o mundo inteiro e estava lá. Enfim, foi uma situação muito difícil porque, imagina, eu cresci na periferia, né? Então, não era... Os nossos problemas são... Mas é diferente de você estar em um país que tem um atentado e... Enfim, toda a história que todo mundo já conhece que foi... Mas estar lá chocou a gente demais e deixou... Muito complexo, assim, tudo aquilo sem entender nada. E depois daquilo eu falava, não, eu quero ir embora. Quero voltar para o Brasil. Então, foram outros problemas também que a Europa passava por vários problemas naquela época de refugiados, de... Fora os atentados que tinham na França. Eram vários problemas ali de administração que aconteciam. E... E por causa disso eu decidi que... E viria embora. Então, eu fui fazer um curso. Era um curso de especialização. Não era... Não tinha conhecimento acadêmico nenhum. Era um conservatório. Era um conservatório e um grande professor. O meu negócio ali era o meu professor. Ele era um... E isso você fez só a parte prática mesmo? Eu fiz algumas matérias com música de câmera e outras coisas, mas de modo geral era só cello. E não fazia nenhum cachê, nada? Eu não fiz nada. Eu daí... Por que então? Como eu estava lá, teve o Bataclan e aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte. Eu... Se você assistiu esse vídeo até aqui, você percebeu que eu trabalho desde que eu comecei o cello. Sim. Comecei trabalhando numa empresa e depois fui trabalhar com o meu pai e dali pra orquestra jovens. Eu nunca só tinha estudado na minha vida. Só estudado. Sempre me dividindo entre trabalho e estudo. Então eu... Eu... Conversei com a minha esposa e falei, olha, a partir de agora eu vou fazer o seguinte. Vamos embora. Quando acabar o dia eu vou embora. Eu tinha um prazo lá. Eu tinha um período que eu ia ficar. Então eu não vou atrás de nada. Minha prioridade vai ser estudar. E, cara, eu acordava, eu pegava o violoncelo e eu guardava pra dormir. Dia inteiro. Dia inteiro. Eu só estudava. Estudei, 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 estudei. Foi assim, foi um período de ouro pra mim porque mudou demais a minha cabeça. E nessa altura você já tinha uma maturidade de estudar mesmo, né? Eu já tinha feito um mestrado. Quando a gente tá começando a gente fica só tocando. Eu já tinha sido aluno do Belo, do Presgrave, do André e fora a Masterclass com milhões de violoncelistas eu já tinha passado num concurso do Teatro 2010, Teatro Municipal de São Paulo. eu não entrei, passei em segundo lugar, entrou a Maria Eduarda, eu fiquei esperando uma vaga e depois virou fundação. Eu não entrei, mas já tinha passado num concurso desse no Teatro São Pedro que eu toquei por cinco anos e já tinha solado Rococó, Raiden Dó, já tinha feito muitas coisas. Então, é... E foi o primeiro momento que eu realmente parei só pra estudar e fiquei um ano só estudando o dia inteiro. E aí? O dia inteiro. É, eu senti que foi um momento transformador. de muitas coisas que tinha pendente e que eu uso até hoje. Até hoje eu continuo estudando. Legal. Dessa prática. Até hoje tem dia que eu entendo uma coisa e eu falo assim, era isso que eu queria dizer. Passou oito anos e agora que eu... que cai uma ficha aqui, né? E... E daí volta, entra mais um personagem muito importante na minha vida que é o Christian Boudou. Que é um pianista renomado, né? Acho que ganhou um dos maiores concursos de piano do mundo. Todo mundo sabe quem é. E eu conheci o Chris tipo um mês antes de eu ir pra Europa. E pouco assim, poucos dias antes de viajar pra França. Ele é o quê? Ele é americano? Não, o Christian é brasileiro. Ah, é brasileiro? Christian é brasileiro. Ah, eu sabia. o Christian Boudou é um... Já ouvi o nome, mas eu não sei... Um grande pianista aqui e uma carreira fantástica. Ele ganhou o Clara Rasco, um dos maiores concursos de piano do mundo. E se tornou hoje, eu acho que é um dos pianistas maior atuação no mundo inteiro, brasileiro. e uma pessoa muito sensível e muito generosa que desde que a gente se conheceu, ele foi uma pessoa que me... Ele se torna uma grande figura na minha vida desse momento. Não só pela ajuda que ele me deu antes de ir pra França, porque... E ele faz isso até hoje com jovens, com pessoas que ele admira. E não só, mas com todo mundo que precisa. Ele é um cara que tem uma sensibilidade muito grande. E ele me ajuda um pouquinho ali antes de ir pra Europa, mas quando eu volto, que aí é o próximo capítulo mais difícil, talvez, que eu passei na vida. Que ficou um ano. Eu fiquei um ano, um ano e pouco. Um ano e pouco, fora do mercado. Fora de tudo. Né? As pessoas vão aparecendo. E quando você volta, você... Nem você sabe o que você é, onde você vai ficar, o que vai acontecer com a sua vida, o que você quer. Eu só sabia que eu queria tocar. Eu sempre gostei muito de tocar. E como eu te falei, tocar tchelo e piano é minha paixão. tocar com orquestra. Eu adoro também, mas... E música de câmara. Eu sempre gostei muito desse... De estar tocando fora de um ambiente... É... Apenas um ambiente... Eu gosto de tocar orquestra também. Gosto de fazer isso, mas... É... Eu preciso desse outro lado também. Sabe? É uma coisa que me dá muito... Muita vida. E... Então... E eu... Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei dois anos desempregado, sem trabalho. Assim... Foram as piores... Pior fases da minha vida, porque... Tinha gastado toda a grama? Tinha gastado tudo. Eu voltei sem um real, sem um... Não tinha nem que eu tinha um fundo de garantia. Tinha nada. Não tinha nada. Desempregado. Casa vazia. Foi demitido lá. É... Assim... Tinha nada. Não tinha nada. E... Assim... E foi um período que também, assim... Nem cachê aparecia pra mim, assim... Era muito pouco. Às vezes eu ficava um mês em casa. Só quer olhar assim e falar... Bom, só tenho um compromisso agora em maio. Uma coisa, assim... Assustadora que aconteceu comigo. E... E a gente passou por isso... Por esse momento muito dolorido. E... E que foram... E fui gastando o resto que tinha. Fazia uma coisinha aqui, gastar... Fui... Entrei num looping ali muito difícil. E aí o Christian que foi... Eu acho que... Hoje... Eu sempre faço questão de agradecer. Porque não só a mim ele ajudou. Ele ajuda muita gente. Muita gente. Só eu posso fazer uma lista enorme pra você do que eu sei. Fora o que eu... Que eu não sei. O que ele faz. Então... E ele foi uma pessoa que me estendeu as duas mãos. E naquele momento... Porque... Ninguém te ouve. Se você não ganhou um concurso grande. Se você não fez alguma coisa. Esse... Esse caminho ele é muito difícil até você conseguir alcançar alguma coisa. E... E ele foi a pessoa... Ali naquele um ano e meio tinham outras pessoas fazendo as coisas. Fazeram um monte de coisa. Que mereciam também um reconhecimento. Tem que estar ali, né? E ele foi a pessoa que começou a me chamar pra tocar. E ele gostar. A gente fez uma amizade. Ali a gente já era muito amigo. E ele... O Sesc chamava ele pra tocar. Ele falou Eu quero tocar com o Rafael. Aí o outro... Ele topou gravar uma sonata de Brahms comigo que tem um vídeo no YouTube até hoje dentro da casa dele. Assim, foi um outro amigo lá. Gravou pra poder as pessoas me ouvirem. Olha só. Porque tocando com ele as pessoas iriam me ouvir. Isso... Tudo isso teve um impacto muito grande. E... Nesses dois anos também outras pessoas como... Que eu conheci também através do Christian porque ele tem um projeto Pianosofia. Tem até hoje. Que é um projeto do Sarau em São Paulo. Onde lá eu conheci o Yuri Pingo, o Marcos Aragone, o Leandro Roverson, entre outros pianistas. E... Que se tornaram, assim, meus parceiros de música. Meus irmãos de música. E eu comecei a fazer nesse período que eu voltei da França. Por exemplo, eu toquei as cinco sonatas de Beethoven com o Yuri Pingo no Sesc. E ele sempre ajudando a gente, de modo geral, porque ele era o... Ele é renomado com tudo. E nós... Especialmente essa oportunidade que é através do projeto dele de conhecer essas figuras como o Yuri Pingo que é um irmão que eu tenho até hoje. Um super pianista, um parceiro, um mestre. que daí eu continuei minha vida, meus estudos, eu sempre digo isso com os meus irmãos pianistas, que é o Yuri e o Marcos e o Christian e o Leandro e tantos outros que seguiram... Que eu segui e grudei neles, porque comecei a fazer música com eles e tocar o repertório de cello e piano, que era a minha paixão. Que é a minha paixão e passei esses dois anos só que isso não era rentável. Então esse era o grande problema. Em casa, a gente foi chegando numa situação muito difícil até que chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Cheguei no fundo do poço e aí a Rafaela ela entrou na internet e arrumou um concurso para eu fazer em Portugal. Em Lisboa. A Rafaela não toca. É advogada. Ah, advogada. Arrumou um concurso para eu fazer em Lisboa, metropolitana. Falei, você não vai fazer essa prova? Falei, cara, 20 mil devendo num cartão, 18 no outro, como é que eu ia para Lisboa? Pagar uma passagem para a Europa. Enfim, colocamos os cartões na mesa, peguei um voo para Lisboa que ia São Paulo e Nova Iorque. Nova Iorque nos pensacola, pensacola, Londres, Londres, Lisboa. Passava três dias para chegar em Lisboa. Fui. Fui lá. Enfim, era a última cartada e não passei no concurso. Passei de fase, mas não passei. Era um concurso de performance. Era um concurso para a primeira no violoncelo da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Entendi. E não passei no concurso. E aí, imagina. Mas eu não conseguia nem ficar triste mais nessa altura do campeonato, porque... Nessa altura você não estava fazendo as gravações. Pouco também. Foi um momento que secou tudo. Até o estúdio, que era uma coisa que eu trabalhava, até isso foi um momento nebuloso. Fazia, mas muito pouco. Eu trabalhei muito com Aramis, Aramis também. Enfim, lá antes de ir para a França. Trabalhei muito com ele. Me ajudou bastante. O Ney, que me introduziu na gravação. O Daniel, todos os pessoal que são meus amigos até hoje. Eu trabalho muito com eles também. Mas durante esse período não aconteceu nada, cara. Fiz muito pouco também. Foi um período ruim para todo mundo, de certa forma. Então, quando eu volto de Lisboa, aí realmente eu não sabia mais o que ia fazer. Eu tinha um conserto com o Christian novamente. tinha me convidado, que era para solar o concerto tríplice de Beethoven com a Orquestra Sinfônica do Paraná, em julho. Então, eu tinha esse concerto marcado, que assim, poxa, solar o tríplice de Beethoven com a Orquestra Sinfônica do Paraná com o Christian Budu, com o Winston Ramalho, um excelente violinista, um solista, né? Espala da Camerata, que todo mundo conhece. E o maestro era um alemão que com 22 anos tinha entrado na Fala Armônica de Berlim, um violista e um grande maestro. Então, eu tinha um momento mágico para viver com uma grande orquestra que é recém-estruturada e nessa situação que eu estava, assim... E é duro, né, cara? Assim, eu preciso... Você estudar, eu preciso esperar para vender o cello depois do tríplice, né? Porque se eu vender agora... Posso até vender agora, mas eu tenho que tocar um concerto ainda, né? Posso entregar só depois de agosto. E quando eu estava voltando, que a viagem de volta era mais ou menos como a de ida. Era três dias. Eu fui parar em Miami, eu passei por todas as cidades possíveis, deu uma rota aí daqui... Deu uma volta ao mundo. Deu uma volta ao mundo para sair em Lisboa e a volta era a mesma coisa. E eu lembro que na volta eu estava em Miami, assim... Estava em Miami, né? Parece chique, mas eu estava dentro do aeroporto provavelmente comendo hambúrguer e chegou uma mensagem no meu celular do Nelson Rios, que é o Nelsinho, velinista do quarteto da cidade. Falando, Rafa, onde você está? Ah, poxa, a gente queria conversar com você para ver a possibilidade de você vir para o quarteto. Então ali, sabe quando você faz assim... E cancela a venda aí do teatro. E aí, poxa, essa viagem nova de Miami para São Paulo já foi outra coisa, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo e foi engraçado que eu cheguei em São Paulo, a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, a Orquestra OSM, me convidou, assim, você quer ficar de cachê aqui até o final do ano? E eu topei em primeiro momento, porque ainda ia conversar com o quarteto, isso era junho, comecei, toquei o Cavaleiro da Rosa com eles, em julho eu ia tocar o Tríplice e dia 1º de agosto de 2008, eu entrei no Quarteto de Córdias da cidade. E aí, minha vida mudou, né? Graças a Deus, a partir de então, todas as portas se abriram. Que legal. Não que foi fácil, mas as coisas começaram a acontecer e, enfim, e hoje, graças a Deus, só para resumir isso tudo que eu te falei, dessa minha paixão pela música de câmara, por chale e piano, nos últimos 10 dias, eu fiz dois recitais com piano, dois concertos, um trio, um André Memari na sexta-feira passada em Jundiaí, sábado passado em São José do Rio Preto com Leandro Reverso, que é esse outro meu amigo, e a Luciana Bueno. E agora, essa semana, toquei, venho, tô chegando de viagem de três concertos com a Manuela Baldini e o Aira Leve no Rio de Janeiro, Sala Cecília Meirelles, fora o Quarteto da Cidade, tocando a integral dos quartetos de Beethoven esse ano. Então, assim, graças a Deus, toda essa história que eu te contei, hoje é até significativo estar gravando isso aqui com você, nesse momento, porque é um momento que, assim, hoje eu tô realizado dentro daquele sonho que eu tinha profissionalmente, tô fazendo meus concertos com piano, tô fazendo minhas músicas de câmara com outras formações, trio, toco no Quarteto da Cidade, eu tomo a nossa temporada normal, no próximo dia 18 eu vou tocar variações rococó novamente com o maestro Roberto Tibirissá na Orquestra Sinfônica do Paraná, então tem outros concertos com orquestra até o final do ano, então, graças a Deus, eu diria que tô feliz da vida, tô realizado dentro dessa ótica. E o quarteto é o emprego dos sonhos de todo mundo, Rafael? O quarteto é o emprego dos sonhos. Você ser contratado pra trabalhar num quarteto, né? Quarteto de cordas, eu acho que... Porque tem pouquíssimos ou quantos tem no Brasil aí que fazem esse trabalho? Olha, contratado igual o nosso, tem um quarteto no Rio de Janeiro, eu não tenho certeza de qual instituição o quarteto é ligado, mas tem um quarteto no Rio de Janeiro também com pessoas queridas que eu conheço lá e que desenvolvem um trabalho também, mas não é um trabalho como o nosso que é uma temporada o ano inteiro, dois concertos por mês que é uma... um corpo artístico mesmo, o quarteto da cidade é um corpo artístico do Teatro Municipal. Vocês fazem esse... esse planejamento? Dois concertos por mês? Não é, nós temos uma meta assim como a Orquestra Sinfônica Municipal assim como o Zesp assim como todo corpo artístico, nós somos um corpo artístico da cidade que está dentro do Teatro Municipal o Teatro Municipal hoje tem cinco corpos artísticos a Orquestra Sinfônica Municipal o Coro Lírico o Coro Coral Paulistano o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo e o Balé da cidade de São Paulo são cinco corpos artísticos que existem no Teatro Municipal de São Paulo hoje o Quarteto da cidade o mais antigo deles criado por Mário de Andrade em 1935 então é um grupo que está caminhando para cem anos e é concurso público ou é SLT? SLT toda o Teatro Municipal é SLT o Teatro Municipal lá muito lá atrás tinha as pessoas concursadas mas hoje são pouquíssimos na casa tem uns dois ou três artistas na casa inteira dentro desses cinco corpos tem uns dois ou três artistas que ainda são estatutários mas o resto são tudo SLT viram uma associação que gera esse símbolo é uma organização social uma OS o sistema de OS que é um regime misto que tem em São Paulo que é a Fundação Teatro Municipal junto com a OS que faz a contratação dos artistas legal mas e frustrações Rafael? porque tudo que você ia fazendo você ia passando não eu acho que as frustrações elas fazem parte da vida de todo mundo como que você lida como que a gente você fala o pessoal concursos essas coisas por incrível que pareça eu sempre lembro do Almeida Prada tudo que parece que é muito grande se você tiver sabedoria para lidar lá na frente no ponto de vista da tua história da tua vida é muito pequeno é apenas um detalhe então eu acho que nada é o que parece ser então você às vezes joga todas as suas energias numa prova num concurso e se eu não passar minha vida acaba mentira tem jeito tem sempre dez portas abertas é que você só consegue perceber isso olhando para trás você não consegue ver isso olhando para frente os pontos eles se ligam quando você olha para trás então assim eu em 2010 eu fiz um concurso para o primeiro Valoncelo numa orquestra fora de São Paulo não passei e na época para mim era o fim do mundo porque eu tinha achava eu tinha com certeza que eu ia passar e era um momento que eu estava vivendo e não passei e hoje eu olho para trás e falo cara foi a melhor coisa que aconteceu porque olha o tanto de coisa que eu vivi olha o que eu estou vivendo hoje talvez teria me acomodado ali então assim eu sempre lá na frente eu sempre entendo todas as decepções que eu tive e essa é a é o conselho de quem já está mais velho não se frustre obviamente que eu falo isso dentro da ótica de que você sempre faz o seu melhor sempre tenta sempre acredita em você não é para você simplesmente então eu vou não estou banalizando a seriedade das coisas muito pelo contrário então assim eu vou para passar mas se eu não passar lá na frente eu vou olhar para trás e vou entender o porquê que eu não passei eu acho que não tem muito a ver mas de alguma forma sempre tem a ver mas toda vez que você tem um outro adeus você tem uma nova oportunidade toda vez que você fecha uma porta outra vai abrir então é natural isso na vida então a frustração é isso a gente se frustra eu acho que eu me frustro mais mais eu me frustro mais quando eu vou fazer um concerto alguma coisa e não consigo render o que eu gostaria ou quando eu não me sinto bem tocando aí eu fico mais frustrado do que quando eu faço um concurso e não passo eu acho que isso é é totalmente insignificante porque o que importa são os resultados do trabalho que eu fiz e não o que as pessoas vão achar nada é absoluto esse não é o melhor aparelho o telefone que existe ele pode ser o melhor para mim e principalmente quando você se trata de uma coisa como arte como música você se você tem 10 pessoas diferentes você vai ter 10 opiniões diferentes sobre aquela performance vai ter um que vai adorar vai ter um que vai achar isso vai ter outro que vai achar outra coisa e ninguém está certo ninguém está errado são apenas opiniões então isso tudo tem que estar em sintonia para que algo dê certo num concurso numa prova e você tem que estar num bom dia então assim isso tudo é muito é tão seria tão seria minimizar tanto todo o trabalho todo o esforço você se frustrar a ponto de não conseguir lidar com isso sabe que não vale a pena eu sempre acho que sim ficar chateado ficar triste porque às vezes você tem uma esperança com alguma coisa outra mas sem deixar isso afetar a vida porque a vida o que importa e principalmente a música a frase que eu adoro é que a música a gente nunca está sozinho porque ela está sempre com a gente então os melhores momentos na música na música sempre foram sozinhos sempre foram em poucas companhias e a maior deles não trabalhando essas são as maiores emoções a música ela tem esse poder essa coisa que a gente se alimenta dela mesmo então eu acho que é focar nisso focar no no que você acredita na sua conexão com ela eu sempre acho que a música dá a mim a você aos seus alunos ao Yo-Yo Ma ao Pelma ao Wengerov a todo mundo a mesma coisa o mesmo prazer o que difere é como você consegue se conectar com ela então eu posso me conectar com a música igualmente o meu aluno igualmente o Yo-Yo Ma e a gente pode sentir a mesma coisa enquanto toca enquanto toca se você vai dizer que o Yo-Yo Ma toca mais que eu e que eu toco mais que meu aluno isso é só a sua opinião agora a minha conexão com a música e o que essa relação que realmente é o que alimenta e o que cria a principal razão pela qual nós fazemos ela pode ser igual você entende o que eu tô falando tô falando do nível de degustação de tanto que você pode aproveitar da profundidade que aquilo pode ter então obviamente que a gente faz ali o trabalho técnico todo dia preciso estudar preciso isso preciso aquilo outro preciso aquilo outro preciso aquilo outro tenho que melhorar minha afinação meu sono qualidade minha corda meu dedo meu cotovelo mas existe um momento eu sempre falo isso pros alunos que se você não se conectar com aquilo se você não tiver esse momento tudo perde a razão de ser então qualquer outro esporte serviria também porque não é uma coisa só de habilidade né bacana é o que eu penso e aulas você dá bastante aula? eu já dei mais aulas mas eu tenho uma classe na MSP ah é você dá aula na MSP a gente falou aqui no começo é e você fez algum curso assim pra dar aula você foi atrás de se capacitar de entender a parte pedagógica olha não diretamente eu nunca fiz um curso de capacitação para professor acho que a minha relação com a aula é sempre a que eu tive com os meus professores tive a oportunidade e você dá aula pra alunos iniciantes desde o zero ou não ou é um certo tipo de aluno como que é? hoje a minha classe ela tem iniciante não não tenho nenhum aluno iniciante mas eu já iniciei aluno já bastante eu tenho um aluno agora indo pra Viena fazer aula pro concurso que ele toca na orquestra jovem do estádio e tudo mais que é um aluno que eu comecei do zero ele começou comigo mas na emesp a classe é intermediária avançada e Valoncelo Barroco e eu acho que a relação com o instrumento ela é uma relação assim eu sempre brinco que a minha relação com os meus alunos é mostrar pra eles o que eu faço só isso sabe tipo o caminho é esse aqui que a gente tem que né e cada um na tua fase obviamente mas a consciência do que você precisa resolver do que você precisa buscar pra compreender a melhor forma de dominar e de executar aquele instrumento e você teve bons professores exatamente acho que o Eduardo Belo que foi o professor eu tive muita sorte de conhecer esse professor ele se tornou meu padrinho se tornou meu amigo e hoje somos melhores amigos eu acho que o melhor amigo meu na música sem dúvida assim claro eu tenho toda a minha gratidão todo o meu respeito por ele não só por ele mas pelos outros professores também todos que dedicaram um tempo da sua vida pra colaborar comigo e não foram poucos foram muitos e não só diretamente no cello como o Yuri Pingo que eu sempre falo que é um mestre pra mim que é um amigo pianista que ele mudou minha forma de enxergar a música de ver de entender um texto musical de olhar pra uma partitura o próprio Marcos Aragone também o Leandro e o Christian que como eu já falei todos eles e agora nos últimos anos que eu me aproximei do Memare que é um fenômeno assim então esses se tornaram meus grandes mestres também e eu vejo como eles lidam com a música de uma maneira pura de uma maneira assim o André não sei se você conhece o André já assisti você assistiu o André você vê a música nascendo como uma água sai da cachoeira na hora na hora eu toco já fiz vários concertos a gente tem agora uma ópera pra estrear no Teatro São Pedro que o Voloncelo solista dele enfim e outras coisas cada vez que eu subo no palco com ele é uma experiência única e diferente de ver a arte jorrando e eu acho que então são duas coisas uma é a coisa técnica do instrumento que você tem que aprender que você tem que entender como aquilo mecanicamente funciona porque é uma coisa fora do corpo você tem que entender os dedos a função o braço entender aquilo isso é a técnica pura eu sou defensor da técnica pura eu acho que precisa entender como funciona aquela máquina isso é uma coisa outra coisa é o lado da arte o lado da poesia o lado da música o lado da conexão principalmente que eu acho que então como eu falei os meus mestres eles foram todos esses instrumentistas de cordas também eu só citei aqui os meus maiores parceiros mas cada cada momento com uma dessas pessoas que eu tenho o privilégio de conviver me faz é o que eu tento passar para os meus alunos sabe mais do que é assim você tem que fazer isso você tem que passar num concurso você tem que tal é assim que toca é assim que toca é horrível essa frase né então assim tentar eu dou aula de Valoncelo Barroco na MS por exemplo eu tenho um aluno incrível que também está indo para a Europa quarta-feira para fazer concurso em uma universidade é assim é cada aula que ele chega criando as ornamentações dele trazendo textos trazendo música que eu não conheço às vezes é maravilhoso assim porque despertar isso nos alunos é o que eu mais tento com que eles queiram ser artistas né tinha uma frase do meu professor na França que eu adoro também passar para frente que é quando você não saber não souber o que fazer seja genial se você pegar seu violino e tentar ser genial você já vai fazer alguma coisa mesmo que você não saiba o que fazer você vai tentar entregar alguma coisa além de passar o arco para cima e para baixo sim e os instrumentos porque o instrumento é caro né não é um violino hoje que o cara entra no mercado livre e parcela em 10 vezes e naquela época devia ser mais difícil ainda há 15 anos atrás aí mais ou menos né a minha história com os instrumentos ela começa com o Nurisson um violoncelo chinês que foi o meu primeiro violoncelo e eu usei ele que o seu pai comprou ou que você usava eu fui eu mesmo que comprei eu já trabalhava eu já fazia a Senai ali já tinha a minha coisa você comprou já é eu comprei meu pai me ajudou obviamente se ele ouvir ele vai ficar bravo claro que tudo que eu tenho meu pai me ajudou sempre tem o pai ali dando uma força um apoio e naquela época mais ainda então seu pai é músico ou não? não meu pai é meu pai não é músico ele tocou violão assim amador um pouquinho ah então via dali o seu violão é o violão em casa veio desse ambiente é vem desse ambiente que ele gostava de tocar umas músicas mas tudo muito simples mais inspirador simples mas inspirador sempre feito com muito carinho então meu pai me ajudou a comprar esse primeiro tielo era um Nuro um instrumento barato na época de enfim dos mais baratos é que mesmo barato não é tão fácil é dos mais baratos então ele esse foi meu primeiro tielo depois eu conheci o João Paulo Franceschini que é irmão do Sandro Franceschini são dois irmãos o Sandro fabrica instrumento ele mora em Poça de Calda ele fabrica instrumentos Franceschini ele faz violino viola e baloncelo e o João Paulo é o irmão dele que mora em São Paulo que mais ajusta ele ajusta os instrumentos e vende também esses instrumentos entendi então eu conheci o João Paulo nesse período e ele me mostrou um primeiro violoncelo deles que era o mais barato que eles tinham que era quase o mesmo preço do Nuro era pouquinha coisa mais cara só que já era um instrumento de autor já era um instrumento regulado foi meu segundo tielo é depois aí você que foi lá é daí já tudo já era daí foi só eu mesmo já trabalhando já ganhando dinheirinho com música legal mas isso tudo no começo foi muito rápido assim eu fui trocando a cada ano eu já trocava de instrumento depois eu tive um tielo um outro instrumento chinês restaurado aqueles instrumentos chinês que um luthier pega dá uma melhorada nele ali e tudo mais e depois eu fui com um instrumento isso tudo é o jeito que era dito a veracidade desses instrumentos só Deus sabe mas disseram que era um alemão de fábrica era um instrumento antigo que daí já um pouco mais caro que também era um instrumento razoável assim com esse instrumento foi quando eu fui convidado pela primeira vez em 2008 fazer cachê com o Zesp eu já usava esse instrumento ou seja já era um instrumento que se atuava ali num meio profissional e e desde 2000 a partir de 2009 ou 10 ali naquele período eu voltei pro tielo do João Paulo Franceschini do Sandro que é um tielo incrível que tá hoje com um aluno meu na Alemanha e eu fiquei com esse violoncelo por alguns anos e durante aquele período de 2012 gravações e tudo mais que eu já ganhava um dinheiro apareceu um violoncelo que é o meu tielo que eu tenho até hoje em casa que é um instrumento tcheco muito antigo de 1870 e era de uma família na Zona Norte vou tocar esse já com etiqueta esse é um tielo que é o tielo que eu toquei triplice de Beethoven que é o tielo que eu toquei riding hair que eu só leio os concertos que eu tenho tudo na internet é esse tielo é o tielo que eu usei até recente agora toquei como primeiro tielo da Zé toquei no Carnegie Hall com esse tielo de primeiro tielo e fiz solo e tudo mais então é um instrumento que eu tenho até hoje e agora nos últimos meses desde abril eu voltei novamente com o tielo com o tielo do Francis Kine que é um tielo modelo montanhera um tielo fantástico que eu adoro que eu acabei de tocar no Rio meu último vídeo no Youtube que eu acabei de postar com o Emanuele no Instagram é um vídeo já com esse tielo que eu realmente to adorando então você tem dois tielos eu ainda não comprei esse mas eu vou ficar com ele pra mim é muito certo que ele vai ser meu é dele mesmo ou é de alguém é do João Paulo mesmo é do próprio João Paulo que é o irmão que ajusta o outro fabrica e esse é o que ajusta mas o tielo é dele mas eu já estou tentando negociar com ele que é um instrumento incrível que eu estou adorando e estou tocando com ele um tielo hoje porque assim o violino tem o chinesinho que é 300, 400 reais depois tem o chinês melhorzinho de mil, dois mil né e aí vamos entrar naquela faixa de três a cinco seis mil e aí depois já é de e o tielo como que são as faixas olha eu acho que o instrumento mais barato hoje vai estar na casa de uns três mil três mil é e um jogo de corda um chinês do Mauro por exemplo é o jogo do Mauro eu não tenho certeza quanto está mas deve estar em torno de cem reais mas um jogo mesmo versus um solo que é a que eu uso dois mil dois e oitocentos três mil reais é é isso que vai estar custando isso é é igual o preço do carro né então é difícil tá num jeito absurdo isso está realmente incontrolável e o violoncelo é a partir disso aí o limite mas um violoncelinho legal assim que o cara já está tocando um raide ele precisa orquestra jovem é dez mil no mínimo dez mil pontiello razoável pra um aluno pra um aluno bom é bem mais puxado é assim é dez mil pelo menos e a galera que vem estudando assim que às vezes não tem a grana não consegue ah isso a gente passa todos os dias a gente vai rebolando pra ajudar aluno no jeito que pode vai um se ajudando por exemplo o Franceschini o João e o irmão dele eles já vendem eles vendem instrumento pros meus alunos assim que já tem casos de pessoa que um tielo de dez mil o cara vai pagando cento e cinquenta reais num mês pra ajudar mesmo assim né claro não tô dizendo que é só bater lá que vai claro que não isso é uma é uma é um monte de fato é e ele tinha um instrumento naquela época alguns instrumentos então tem tem que conspire aquilo que eu falei não tô dizendo porque mas é essa possibilidade existe obviamente e sempre tenta ajudar agora é um caso geral assim a gente tem as coisas estão muito caras e muito difícil e muitas pessoas eu tenho vários alunos precisando de instrumento e tem pessoas bondosas é tem uma pessoa que eu não vou citar o nome ele pede pra não citar o nome é por isso que eu não vou falar mas que me emprestou um cello inclusive é um cello de mil oitocentos um cello fantástico assim maravilhoso cheguei a atuar na USESP com ele também em alguns concertos é gravei um concerto na Fundação Maria Luísa Oscar Americano com trios com a Betina e Érica Ribeiro usando esse cello pra que se alguém quiser ver o cello é um cello maravilhoso assim e ele tinha vários cellos ele emprestou pra vários alunos eu tenho aluna minha usando um cello dele também então existe esses casos mas a necessidade é maior do que o que se tem por exemplo tem um aluno na MSP hoje que ganhou festival na Europa vai em agosto fazer festival na França e toca em condições precárias instrumento aí pega um emprestado com alguém depois tem que devolver depois tem que emprestar pro outro e aí é difícil né é porque o cara toca na orquestra jovem ele ganha sei lá dois mil reais por mês e ele tem que pagar um aluguel dividir mesmo dividindo já vai quase metade as coisas de São Paulo tá muito caras exatamente como até ele levantar esse dinheiro pra conseguir no meio do caminho a corda vai ficando velha custa dois mil três mil reais uma corda dois mil e oitocentos reais é bem complicado sabe é muito complicado é eu nos últimos cinco anos nos últimos quatro ou cinco anos toquei com cordas tô tocando com cordas da Thomas T que eu represento a marca aqui legal então quais as cordas que você usa eu uso o Versun Solo Versun Solo é a corda que eu mais gosto o jogo inteiro é assim eles já me mandaram outras cordas pra provar como a Rondol por exemplo que é maravilhosa e mas a corda que realmente parece que foi feita pra mim sabe aquela você se identifica com aquilo é mas eu tô com outro Tielo agora do João e eu continuo achando que a Versun Solo é a melhor corda que eu já toquei entendi tem outras combinações claro que sempre existiram a Versun é uma corda relativamente nova é um lançamento mas eu super recomendo e eu brinco que não é só porque eles me mandam a corda porque se eles não mandarem eu vou comprar também porque eu casei com a corda assim eu adorei a corda legal e é uma corda essa é a mais top que tem hoje não é difícil dizer isso não de preço é de preço tá entre as mais caras acho que quase 3 mil com Spirocore Versun Solo Rondó todas essas cordas estão na mesma faixa de preço você vai pagar em torno de 2.800 3.000 reais aí é uma questão de escolha mesmo entendi e breu o que você usa? eu uso o Bernadel que é um breu que meu professor usava e me indicou lá em 2005 e eu casei até hoje nunca mudei dura quanto tempo um breu rapaz isso aqui eu não sei falar exatamente assim tá no segundo até hoje não eu também nem tanto já quebrou uns dois pouco quebrei pouco breu quebrei pouco breu na vida eu não sei falar porque quando tá acabando eu peço o outro e tá acabando e não faz muita diferença e é só o Bernadel só uso esse eu gosto do Bernadel também faz anos porque é bem fininho ele não é aquele breu grudentão é isso por isso que eu gosto eu sou um cara muito pragmático eu nunca fui muito de ficar assim experimentando é eu também esse aqui é mais assim meu cello uma vez que o Cavalete tá no lugar alma eu fico oito anos sem mexer em Cavalete eu troco a corda obviamente com todo cuidado eu levo no João Paulo pra ele trocar pra mim sempre o João mora meu vizinho agora posso passar aqui pra trocar uma corda ele vai lá troca pra mim pra não mexer deu certo não gosta eu tenho amigos que toda semana tá lá puxa o pé do Cavalete puxa o pé casou pra mim ele não mexe nunca mais eu também e uso um arco do Henrique Guerra eu tenho dois arcos um do Henrique Guerra e um do Francisco Silva e são dois arcos incríveis mas são enfim eu uso o breu nesses arcos que eu toco hoje legal breu arcos também não é isso aí que o pessoal gosta de saber o pessoal gosta de perguntar essas coisas o pessoal tem essa tara de saber que corda que é que o cara usa que corda que é às vezes eu não às vezes eu não perguntei do arco e os caras escrevem no comentário assim pergunta que arco poxa que que muda gente muda nada né é assim como assim como o breu obviamente que tanto o instrumento quanto o arco são muito importantes que sejam bons que tenham muita qualidade obviamente mas isso também é uma coisa que eu acho que é tipo estudar fora é tipo é tipo ganhar uma bolsa e é tipo várias coisas é muito importante e muito indispensável porém você não pode colocar isso em primeiro plano na tua vida sim porque não muda o resultado não muda o resultado então é tipo assim é às vezes o aluno fala assim cara eu preciso tocar tal dia mas meu cello tá muito ruim cara é seu cello você tem que tocar com esse cello é um processo pra você mudar então é e não vai determinar nada esse instrumento novo ou esse arco novo arco eu passei muitos anos sem arco muitos anos eu tinha um arco horrível chinês comprado no ebay cara eu passei no teatro principal com esse arco pronto e no teatro São Pedro também onde eu trabalhei por 5 anos e solei quando eu tinha algo muito específico assim mas muito realmente uma coisa assim que poderia alterar precisava mesmo daí o belo cansei passava na casa mas passava 8 da manhã pegava o arco fazia o negócio e devolvia a tarde então assim eu acho que isso tudo não pode estar na frente do estudo sabe então e cello é a mesma coisa o instrumento é a mesma coisa é porque as vezes a pessoa fica dando desculpa é isso que eu falo não fica assim não fica esperando cara você poder comprar o cello dos seus sonhos você começa começa vai fazendo você vai conhecendo pessoas as coisas vão acontecendo exatamente é é aí que vai acontecer é eu fiquei praticamente 10 anos tocando só num violoncelo eu também não gosto de ficar mudando o instrumento eu odeio ficar não adianta eu posso ter 10 cello em casa vai ter aquele que eu vou ficar usando ele dá uma diferença pra mim eu me sinto já e assim é uma coisa eu toco muita coisa diferente eu tenho um volume muito grande de coisas pra tocar então assim quanto menos eu mexer melhor é pra mim quanto mais eu mudar alguma coisa é um problema que pode me gerar né no meio de por exemplo todos esses concertos que eu falei pra você aqui das duas últimas semanas dois recitais com piano concerto do quarteto e dois recitais com trio foram 5 programas diferentes não repeti nenhuma peça tanto com a Memari com o Leandro como os trios e o quarteto tudo programa diferente no Rio a gente tocou os 3 trios de Brahms um trio de Rieger e um trio de Rachmanino então assim eu não tenho tempo pra ficar vendo se esse cello é um pouquinho pra lá um pouquinho pra cá eu preciso estar com o instrumento tem que estar assim a coisa mais e eu acho que isso faz diferença você é igual o professor cara se você tem um professor que te dá aula e você começa a duvidar de tudo que ele fala não mas as vezes o aluno chega e fala assim ah mas o outro professor o fulano eu vi na internet o cara fazendo uma mudança então assim ainda que você o arco o dedilhado ainda que você discorde depois lá na frente você vai ter tempo de tomar de tirar suas conclusões mas enquanto você tiver focado em um trabalho acredita naquele trabalho e vai se você não é capaz de acreditar num professor num trabalho numa coisa e realmente aprender aquilo que você está fazendo o mais profundo possível muda vá pra um lugar se você fica raso em tudo e principalmente no desenvolvimento técnico que é esse momento nebuloso que são eu olho assim são fases sabe linhas que às vezes você para numa linha e pra romper aquilo é uma uma luta muito grande sabe então eu acho que isso é muito difícil de você conseguir passar essas fases né digamos é como se fosse um jogo que você chega uma hora que você está ganhando você não tem que passar de fases você não não der um salto aqui então eu acho que e acreditar no que você em alguém em uma linha de raciocínio lembra quando eu cheguei em Paris o Romante com um monte de coisas técnicas assim um pouco diferente daquilo que eu fazia e eu liguei pro Fábio eu falei Fábio do céu tem umas coisas aqui um pouco diferentes assim de dedilhado principalmente e eu lembro que o Fábio falou pra mim Rafa não interessa o que você vai fazer depois faz agora isso aí entra de cabeça e é uma coisa que eu já pensava antes mas peguei aquilo como um excelente conselho e mergulhei dali em diante foi a única vez que eu cheguei a falar nossa essas coisas são um pouco diferentes dali pra frente eu não não que eu questionasse mas eu acreditei que aquilo realmente eu precisava e eu falo pro pessoal às vezes eu faço um workshop ali na internet um desafio ensinando algumas coisas e tal eu falo cara esquece agora não fica querendo questionar mergulha de cabeça nisso experimenta tudo depois lá na frente você decide lá na frente você vai decidir e digo mais também não é porque você vai mergulhar não é porque você vai entrar de cabeça que o resto do mundo vai estar errado isso tenha consciência que as pessoas cada um está mergulhado no seu da sua forma de aprender no seu desenvolvimento porque você está aprendendo uma língua nova você está aprendendo uma linguagem você está aprendendo uma coisa sensorial uma coisa que segundo a neurociência é a única atividade que engloba todos os todos os tipos de desenvolvimentos do cérebro todos os pontos então assim não é uma coisa rasa de se fazer se você criar esse monte de problemas na sua cabeça vai piorar muito as coisas então é tentar exatamente Rafael teve algum perrengue na França alguma situação que você se enrolou alguma coisa engraçada alguma coisa que dava pra contar teve vários eu acho que perrengue mesmo o pior foi o atentado sem dúvida que foi assim cara não sabia se podia ir na rua se não podia aquilo foi uma cena de guerra você está no lugar totalmente foi logo no começo logo no mês você está perdido ainda a gente não sabia a gente olhava um pra cara do outro e falava e agora mal falava não dava pra ouvir uma notícia porque você não entendia nada na televisão nem no rádio e não sabia se ia na rua se não ia tinha mas era eu já tinha acesso e tudo mais mas mesmo assim né cara você está num lugar difícil você não sabe o que vai acontecer não é fácil pra você pegar e ir embora do dia pra dia não dá pra entrar num ônibus e ir embora você tem que vou ficar aqui cara esse foi acho que o momento mais não deixa de ser um perrengue e daí você aprendeu o francês lá aprendi um pouco assim eu falo um pouquinho mas muito por cima também me viro me viro é eu tenho nas aulas assim é eu falava eu resolvo minhas coisas eu vendia comprava e pegava tudo fazia minhas coisas e alguma vez deu alguma coisa errada acho que uma cena é uma coisa engraçada peculiar no dia que eu fui eu e minha esposa a gente foi abrir uma conta logo a gente chegou no banco e aí eu pegava assim no comecinho eu pegava as frases montadas que eu precisava quero abrir uma conta eu gostaria de abrir uma conta eu pegava a frase assim deixava lá levava e chegava lá e a pessoa que atendeu a gente eu não entendo e começou assim ela falava e eu tentando gesticular e não ia pra frente ficamos ficamos ela não falou não sei não sei por qual ocasião mas ficamos insistindo no francês ali cara ficamos uns 10 15 minutos tentando e ela queria saber se eu era estudante mas onde estava meu dinheiro e meu dinheiro está no Brasil né eu preciso vindo aos poucos era uma confusão toda mas você não tem bolsa algumas coisas soltas eu entendi e a gente ficou naquele gesto ali 15 minutos aí depois de 15 minutos ela virou e falou está bem vamos falar português ela era português cara você está brincando eu sou portuguesa mas eu estou aqui há 30 anos e já não sei mais se eu sei falar português falando um português perfeito imagina ela só queria me sacanear uns 15 minutos e daí ela falou que era portuguesa e resolvemos a vida abrir a conta enfim acho que isso foi uma coisa engraçada legal outra coisa eu estava com a Sônia Rubinski num metrô assim foi comprar o cartão de ônibus a Sônia porque a Sônia além de tocar comigo viramos amigos e ela mora em Paris até hoje então coincidentemente depois fui para Paris e cheguei lá ela foi um anjo me ajudou muito uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração não só artística mas como pessoa se tornamos amigos e temos projetos juntos e tudo mais mas naquele momento ela foi comigo comprar o cartão de ônibus falando do transporte público chama Navigo que é uma espécie de bilhete único em São Paulo e e daí o cara falou assim ela começou a falar com o cara mas ele é estudante tá aqui mas se ele é estudante como é que ele não fala francês daí ela falou assim ele é músico ele fala uma língua que fala no mundo inteiro e o cara ele não precisa falar francês ele é músico ele fala uma língua que fala no mundo inteiro e daí foi um momento engraçado também assim o cara deu risada e ficou simpático depois disso mas é engraçado diz que eles são meio fechados é eu acho que a cultura é diferente né diferente né nós quando você tá num lugar diferente você tem que se adaptar às culturas então respeitar também um pouco eu assim não tive grandes problemas desde que eu tinha essa cabeça de que eu tava num lugar diferente e as coisas são diferentes sim né e um conselho final então pra você falar pro pessoal que tá assistindo uma dica um conselho aí pra quem tá estudando pra quem quer estudar quem quer tocar olha eu acho que é eu sempre me apego muito na 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 no trabalho acho que você tem que acreditar muito no que você tem que acreditar muito no que você quer fazer e no que você dedica a sua vida seja qual for a tua atividade seja qual for você montou esse podcast e você chama a gente pra vir aqui conversar com você e falar e você tira tempo do seu dia que você poderia tá fazendo e você tá aqui firme porque você acredita no seu propósito agora não dá pra se você não acredita não perca tempo sabe porque eu acho que nada é fácil e na música no nosso mercado a gente sempre olha pro mercado e não olha pra música e parece clichê que eu vou falar mas não é verdade as vezes as pessoas me perguntam assim é porque cara eu comecei tchelo em 2005 e graças a Deus é o último ano eu passei de convidado na USESP fazendo como primeiro Valoncelo fiz a turnê em Nova York toquei no Carnegie Hall e hoje tô tocando com as orquestras com meus grupos de câmaras com os parceiros como enfim o próprio André Memari que assim pra mim é um dos maiores artistas desse país no momento e tantos outros que eu toco o Christian o Yuri o Marcos o o Aira o Leve o Baldini e tantos outros amigos e parceiros músicos que eu tenho e e assim a verdade é que tudo isso foi essas coisas surgiram por acreditar muito na música no projeto e no trabalho musical artístico sabe eu ainda sigo acreditando e e mesmo quando algo não dá certo é ou a frustração alguma coisa eu sempre volto pra música a minha conexão com a música tudo isso é efeito colateral eu costumo dizer que isso tudo é igual essa coisa ah mas tem que tocar tudo afinado é mentira eu falo eu estudo afinação eu juro que eu estudo por mais que você me ouça tocando desafinado eu juro que eu estudo afinação então assim eu sempre até brinquei com um aluno esses dias ele falou cara eu passei o dia fazendo métodos de escala de afinação e daí um menino um aluno meu da igreja ele falou eu passei profissional mas ele é da igreja ele falou eu passei o dia fazia três dias que eu tava estudando técnica todo dia não sei onde eu fui fui tocar um hino desafinei cara parece ser um negócio insano eu falei pra ele João presta atenção que eu vou te falar a gente estuda técnica todo dia eu juro todo dia eu estudo tento estudar o máximo que posso eu adoro fazer séries de arco de escala de tudo mas mudança de posição até hoje essas coisas quando a gente vai tocar o que você toca afinado é efeito colateral do teu estudo o resto são coisas que se você não deixar de tocar é por isso que eu sempre falo que no momento da música no momento que você tá no palco no momento de se entregar e tocar uma música isso não pode estar em primeiro plano as notas certas claro é prioridade você tem que conhecer tudo aquilo obviamente que aquilo tudo já foi trabalhado não tô dizendo que é pra você tocar de qualquer jeito não tô justificando as minhas desafinações e nem os meus erros de nota mas isso tudo vai pra segundo plano quando você tá fazendo arte pras pessoas quando as pessoas saem de casa pra pra apreciar um espetáculo pra ouvir uma sonata de Beethoven pra ouvir um concerto que eu vou fazer com o André Memari sabe elas não tão preocupadas com o meu cotovelo elas não querem saber elas estão elas querem se emocionar elas querem sentir elas querem se conectar com aquela música e isso tudo tem que ser a nossa missão ir lá conectar com aquelas pessoas transmitir uma algo que que possa ir no coração sabe algo que possa que não tem palavras eu vi um menino falar uma coisa uma vez não me lembro o nome dele exatamente mas assim um espetáculo musical uma das coisas mais lindas que tem porque é o único momento em que todos nós dentro daquelas salas numa única energia numa única sintonia acreditamos na mesma coisa na arte e na música então quando nós vamos tocar por exemplo eu vou tocar Tchaikovsky agora no Paraná variações rococó cara todo aquele teatro todos aqueles músicos eu o mais todos nós concordamos que o Tchaikovsky fez uma belíssima obra então todos nós estamos conectados naquela mesma obra então isso gera então isso tudo tá muito além das oitavas no final isso que eu vou tentar acertar mas sabe eu já trabalhei elas elas não tão indo lá preocupado com as oitavas do final eu tô preocupado se as pessoas vão sair dali e vão ter se conectado com a música do mestre e as oitavas caem no Almeida as oitavas são efeitos colaterais é um detalhe ali até que pode ser e quando você vê os grandes tocando ao vivo você percebe isso você percebe isso eu não tô aqui pra expor ninguém muito menos os grandes dos nossos ídolos dos nossos mitos mas se você reparar bem nas performances ao vivo eles não tão muito preocupados com coisas você nossa o fulano passou aqui e se perdeu deu branco não sei o que tem ele não fez de qualquer jeito ele tava preocupado com outra coisa se você foi lá e só viu isso você perdeu a grande chance de se conectar com uma música você perdeu a grande chance de se conectar com um evento incrível verdade isso acredita e só pra terminar depois uma coisa uma frase legal que eu ouvi é do Ziraldo o cartunista né que o a pessoa pergunta pra ele qual o conselho que ele dá pros jovens cartunistas você tá difícil pra gente que toca cello violino toca um instrumento você imagina pra quem quer fazer cartoon hoje né com a mídia digital né então e ele vira e fala assim olha se essa pessoa precisa de um conselho eu acho que ela não vai dar certo porque assim ou você é muito apaixonado muito obcecado pelo que você sonha pelo que você acredita então eu acho que se você depende disso pra viver você vai ficar né porque é só você ver uma carreira de um grande instrumentista que passa a vida a vida estudando a vida praticando a vida buscando não é enfim muito mal comparando mas uma faculdade de medicina que dura oito anos uma especialização um grande médico que passou 15 anos estudando ele passou 15 anos estudando se você pegar um artista de 50 anos ele tem 50 anos estudando um instrumentista de alto nível então é pro resto da vida é igual o SEVC que as vezes os alunos perguntam eu falo que SEVC e IMPOS que todos esses métodos de técnica você não você não fez você não passou você faz você faz é é igual almoçar você almoça você não almoçou apenas você almoça é uma coisa eterna quando você estiver vivo você vai precisar almoçar e assim é é o trabalho técnico né ótimo Rafael obrigado obrigado você parabéns pelo trabalho espero que tenha sido agradável com certeza valeu valeu